Que seja um momento de alegria, que seja um momento de tranquilidade, que seja um momento de relaxar um pouquinho de todos esses problemas e mostrar para o mundo inteiro o que é o Brasil, a essência do brasileiro, que é a alegria, que é a irreverência, que é fazer as coisas direito. E tenho certeza que vai ser uma referência. Acho que a gente sempre compara as Olimpíadas, melhora, piora, etc. Mas acho que o caso não é esse. Acho que o caso é tratar a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro como uma Olimpíada brasileira, uma Olimpíada com a cara do Brasil, que certamente vai deixar marcada para o mundo inteiro. O legado tem vários tipos de legado. Certamente a cidade vai se transformar. A gente já vê até a questão de algumas obras de mobilidade urbana, algumas obras que certamente se não fossem Olimpíadas não seriam feitas. Então acho que dessa forma já ganhou. Poderia fazer um pouquinho mais? Talvez sim, mas algo de melhor foi feito. Isso que é importante. O Rio, com todas essas instalações, pode se tornar uma referência esportiva. Espero que essas instalações sejam bem utilizadas. Espero que a gente possa investir cada vez mais no esporte. Porque aí vem o legado que, na minha opinião, seria o mais importante, que eu confesso que fico um pouco preocupado, porque eu não vi muita coisa até agora. Que é das políticas públicas em relação ao esporte. De trazer o esporte para a grande massa, trazer o esporte para as escolas. Fazer dessa Olimpíada um grande trampolim, um grande motivo de inspiração para a juventude. E agora não vi muita coisa. Acho que na parte do alto rendimento, como tem o Olímpico Brasileiro, tudo foi feito da melhor maneira. Mas na base, ver as crianças mesmo praticando esporte, se envolvendo e tendo mais oportunidade, acho que deixamos a desejar. Espero que dê tempo ainda para correr. Pela primeira vez, em muitas Olimpíadas e muitas edições olímpicas, a gente não vai ter nem no feminino, nem no masculino, nem no vôlei de praia, feminino, masculino, uma favorita. Ou um favorito. Um grande time que todo mundo aposta que vai ganhar a medalha de ouro. A gente se for analisar o histórico recente. Sempre teve aquele time a ser batido, aquele time que chegou com um grande favoritismo. Dessa vez, não. Eu vejo todo mundo embolado. No feminino, vejo o Brasil e os Estados Unidos acabaram de fazer a final do Grand Prix. E a China um pouco à frente, esses três países um pouco à frente. Tem a Rússia, que é sempre um time perigoso. Tem a Sérvia, que pode chegar a surpreender. A Olimpíada é detalhe, tudo acontece ali. No masculino, a princípio, agora a gente vai ter durante essa semana, e eu vou cobrir, vou ver de perto, teremos as finais da Liga Mundial, que certamente serão uma grande prévia para os Jogos Olímpicos. E a princípio, vejo o Brasil, Estados Unidos, Itália, Polônia, Rússia e... Falta um. Estados Unidos, já falei? Brasil, Estados Unidos, Itália, Polônia, Rússia e França. E França. Todos esses seis times, com possibilidade de ganhar medalha de ouro. Porque em algum momento, durante esse ciclo olímpico, chegaram no topo. A França é atual campeã da Liga Mundial, a Rússia é atual campeã olímpica, ganhou campeonatos europeus, ganhou ligas mundiais durante esse ciclo olímpico. Os Estados Unidos ganharam a Copa do Mundo, uma Liga Mundial. A Itália voltou a chegar e tem muita tradição. Polônia é atual campeã mundial. Então, vai ser decidido nos detalhes. E o que eu realmente espero é que o Brasil traga os detalhes para cá. Que o Brasil, como em outras edições, eu lembro das Olimpíadas que eu participei, da Olimpíada de Atenas, que a gente ganhou o ouro, que era muito embolado também, mas os detalhes vieram a nosso favor. A gente espera que o Brasil aproveite esse clima, aproveite a torcida, aproveite a vantagem de estar em casa, porque certamente temos de rotina durante a Olimpíada que pode se beneficiar para conquistar a medalha de ouro. Falar menos de pressão, eu tenho escutado muito isso, pressão, pressão, pressão. E falar mais de vantagem, de que estamos jogando em casa e vamos fazer disso uma grande vantagem. É o que eu realmente espero. Eu não esperaria nada de diferente. Os questionamentos em relação à realização dos Jogos Olímpicos, eles vão existir sempre. Acho que a gente vive um momento conturbado politicamente. Agora, eu lembro de edições anteriores na Austrália, Atlanta, Atenas, até mesmo Londres. Quer dizer, Pequim, todas essas edições recentes de Jogos Olímpicos, teve muito questionamento. E a população, pelo menos na proximidade dos Jogos Olímpicos, não apoiava completamente. Só que o que eu vi de perto, eu participei de todas essas edições, é que no momento em que a chama olímpica chegou, no momento em que começou a Olimpíada, todo mundo abraçou e todo mundo se envolveu, porque são muitas histórias de superação, muitas histórias de vitória, de competitividade, muitas histórias bonitas de serem contadas, todas ali, no mesmo dia, durante 17 dias. E eu tenho certeza absoluta que aqui no Brasil não vai ser diferente. Acho que os questionamentos têm que existir, acho que a população tem que questionar mesmo, tem que saber o que está sendo feito, o porquê da Olimpíada. O Brasil ganhou essa eleição há sete anos atrás, mas já que vai ser aqui, vamos fazer desse grande evento, o melhor evento para os brasileiros. O que eu acho é isso, acho que o Brasil tem que apoiar, tem que torcer, tem que fazer de tudo para que seja a melhor Olimpíada possível, para que a gente mostre para o mundo a capacidade do Brasil, para que nós brasileiros possamos aproveitar ao máximo.